Homem-Aranha 3 é como Vingadores, Ultimato, com para-diretor. Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, terceiro filme solo do herói estrelado por Tom Holland, promete ser tão ambicioso e ousado quanto Vingadores, Ultimato. Definitivamente estamos tentando ser ambiciosos, disse John Watts, diretor de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, em entrevista à revista Empire. É Homem-Aranha, em Dami brincou, comparando com o épico filme da Marvel Studios. Se em Vingadores, Ultimato vimos o grande confronto de todo o panteão de heróis do MCU contra Thanos, em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa teremos o retorno de Alfred Molina como Doutor Okitoco, isso sem mencionar as tão especuladas participações de Tobey Maguire e Andrew Garfield, que viveram o Homem-Aranha no cinema antes de Tom Holland. Na mesma edição da Empire, Tom Holland comentou como reagiu quando soube que Alfred Molina poderia estar em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, uau, seria incrível, mas com certeza não vai funcionar. Não dá para simplesmente conseguir que todos façam o que precisam fazer, simplesmente não vai acontecer, mas aconteceu, e foi insano. Quando estreia Homem-Aranha, Sem Volta para Casa Homem-Aranha, Sem Volta para Casa está previsto para estrear em 16 de dezembro de 2021.